De volta com o Sabatina e desta vez vamos entrevistar aqui o candidato Nelson Mazzedo da Federação PSDB Cidadania que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo a essa rodada de entrevistas. Muito rapidamente vou lhe explicar a dinâmica. São 10 minutos para as suas respostas, são 10 minutos corridos. Enquanto eu ou o professor Davidson estiver fazendo perguntas, o seu tempo vai ser congelado porque eles são apenas seus. O minuto final ele pode ser para as considerações finais. Então sem mais delongas vou já direto para a primeira pergunta que é sobre saneamento básico importantíssimo para qualquer município. Itacoatiara não é diferente. Quais são os seus planos para envolver a comunidade e as empresas locais na gestão e na manutenção dos serviços de saneamento básico? Primeiro meu abraço a todos que nesse momento estão assistindo. esse programa eu quero dizer da minha alegria de estar aqui e dizer que Itacoatiara não é diferente dos outros municípios. O saneamento básico precário e na verdade nós vamos ter que fazer algo diferenciado para melhorar a qualidade de vida daquele povo. Os projetos nossos eles já estão sendo delineados. Na verdade o saneamento básico é sério, é um complicador muito grande para as administrações, mas Itacoatiara nós temos, quando ela foi fundada, um trabalho nessa parte de esgoto, por exemplo, muito bem feito. Apesar de que hoje nós temos inúmeras alagações em alguns pontos das cidades que deverão ser corrigidos e que nós vamos trabalhar com profissionais da área para nos dar um norte para resolvermos essas questões. Candidato, vamos, uma pergunta importante, Itacoatiara é um polo madeireiro, sempre foi um polo madeireiro muito forte e uma das questões que envolve aí, de repente, para melhorar a estrutura do município é a arborização, a gente está nesse período de seca severa, apesar de ter a avenida principal ali bem arborizada, mas quais são as iniciativas, né, ou o que o senhor pretende fazer para tornar o reflorestamento e recuperação de áreas degradantes, principalmente na periferia, no município, torná-las melhor, inclusive para quem vive, tanto na sede quanto na zona rural. Eu, por exemplo, tenho passado por bons bocados, baus momentos, que eu estou caminhando bairro a bairro, rua a rua, casa a casa, olho no olho do eleitor e realmente o calor em Itacoatiara, com exceção da avenida Parque, que é aquela avenida principal, é escaldante, o sol escaldante, ninguém consegue caminhar na cidade a não ser a partir das 17 horas, acredito, a partir das 17 horas. Antes é um calor insuportável. Nós vamos sim trabalhar no sentido de arborizar a nossa cidade, a exemplo da avenida principal, fazer algumas intervenções em algumas áreas, principalmente nas outras avenidas, Itacoatiara é uma cidade que tem ruas bem definidas, avenidas, e isso nós vamos trabalhar nesse sentido de arborizar a cidade. Candidato, um outro tema importantíssimo é a segurança pública. Como é que o senhor planeja promover a integração entre a segurança pública e outros setores, como a saúde e a educação, para abordar as causas subgescentes da criminalidade? Itacoatiara, nesse momento, padece por um problema sério na segurança. Mas eu copiaria algumas coisas de Rodolfo Giuliani, aquelas mesmas técnicas que ele aplicou em Nova Iorque, está certo? Nós temos que saber onde está o crime e aí ver uma condição de dar ocupação para essas pessoas, que às vezes mais não é tanto a questão do instinto, mas é porque não tem trabalho. O município hoje, Itacoatiara, leva o maior índice de desemprego, quase 70% de pessoas da população estão desempregadas. Então, o caminho, a grande saída é isso, ir em busca das pessoas que estão aí na vadiagem e trazê-lo para o convívio social, arrumando emprego, dando oportunidade para essas pessoas, trabalhando paralelamente, que a segurança é um dever do Estado, mas o município não fica distante. Se o prefeito quiser ajudar, intervir, fazer uma parceria com o Estado, é salutar e aumentando, inclusive, o número de câmeras que vão ficar vigiando a cidade 24 horas. Eu acho que aí é um bom caminho para qualquer um gestor que tenha um pouco de experiência para fazer a diferença. O candidato só tem uma longa experiência política, conhece muito bem Itacoatiara, terra do Festival da Canção, mas, de uns tempos para cá, um desafio muito grande é trazer lazer e cultura para os itacoatiarenses, capital interior. Tem a questão do ecoturismo hoje, que é muito forte. Então, caso seja eleito prefeito, como o senhor planeja melhorar a questão do lazer e da cultura Itacoatiara, recuperação de praças, novas alternativas para que, realmente, quem mora no município possa se sentir em casa e atrair turistas também para a região. Eu sou no Itacoatiara, o fecane, por exemplo, como de outrora, uma fecane antiga, ali na praça. A festa dos visitantes na praça. E uma outra coisa, é meu pensamento trazer artistas de grande peso, porque a IRMA, que é quem promove o fecane, ela não tem apoio, nem político, nem outro tipo de apoio. Então, chegando à prefeitura, eu vou investir, não é para arrumar uma briga com parentes, não, mas eu sei os caminhos para fazer um fecane com 10 milhões de reais. Com relação a ecoturismo e tal, Itacoatiara tem uma região que se chama Rio Arari. Essa região, eu conheço muitos estados brasileiros e essa área não perde para nenhuma área onde existe praia, cidade onde existe praia, porque a coisa mais linda que eu conheço são as áreas desse Rio Arari. Você tira uma fotografia, dá a impressão que é um cartão postal, ou então é um quadro que foi pintado. É a coisa mais linda e nós temos que incentivar nesse lago, que é um lago muito bonito, o ecoturismo e outras atividades que podem melhorar a renda do município e levar o município a um outro patamar, de ser mais conhecido, de se tornar uma rota do turismo. É a coisa mais linda, acreditem. Quem ainda não conhece Itacoatiara ou essa região, já foi Itacoatiara, mas conhece essa região do Rio Arari, é bom conhecê-lo. Agora, candidato, vamos falar de um outro tema importantíssimo também, que é a educação. Como é que o senhor pretende melhorar a qualidade da educação no município de Itacoatiara? É do conhecimento de todos que as escolas de tempo integral, elas melhoram a qualidade do ensino. E eu não vou ficar à espera só do Estado, porque quando deputado, eu briguei muito para que fosse instalado um SET, uma escola de tempo integral lá no meu município. E agora, chegando à prefeitura, nós vamos construir cinco escolas de tempo integral na zona rural de Itacoatiara. Isso sim, é se preocupar com a educação e, além disso, os professores não recebem um piso salarial da educação. Não recebe do Fundeb o décimo terceiro, o décimo quarto. Na nossa administração, eu quero garantir para os profissionais e trabalhadores da educação que nós vamos apresentar a qualificação, inclusive vamos fazer o tão sonhado. Eles clamam muito por isso, que é o concurso público para a educação. Saúde, candidato. Um tema sempre delicado, desafiador. A gente vem de uma pós-pandemia ainda com resquícios e agora com a fumaça nem se falha. Quais são os seus projetos na área da saúde? E também, aproveitando, o senhor pode também falar de infraestrutura, porque querendo ou não, para escoar isso para o interior do Amazonas, precisa ter estradas, precisa ter logística. Como é que o senhor pretende aparelhar isso, caso seja eleito prefeito de Itacoatiara? Eu sou da área de saúde, eu sou cirurgião dentista. Daí eu tenho que ter a obrigação e conhecimento para lidar nessa área. Antes de me lançar candidato e indo para o PSDB, eu tive a oportunidade de conversar com o senador Plínio Valério para ele deixar uma reserva nas emendas do Senado para a construção de um hospital ao lado do Hospital Zé Mendes, que é o que eu chamo de complexo hospitalar. É um prédio de cinco andares com heliporto e que vai dar um suporte, não só para Itacoatiara, mas para os municípios no entorno de Itacoatiara. Será um grande hospital, um grande complexo hospitalar, que inclusive vai fazer exames de alta complexidade, exames de imagens, que não fazem lá no município. Além de desafogar a capital, que nós sabemos que em todas as estruturas hospitalares do Amazonas, no caso de Manaus, existem pessoas que vêm do interior. E muitas pessoas vindas da região do Médio e do Baixo Amazonas e de Itacoatiara. E chegam aqui, vão morar na Zona Leste, não tem como se deslocar e é um problema muito sério. Então, isso aí é algo que eu guardo com muito entusiasmo para nós construirmos esse complexo hospitalar com a emenda do senador Plínio Valério, ao lado do Hospital Zé Mendes, que será um complexo que será interligado ao Hospital Zé Mendes através de uma passarela, onde os médicos vão e vêm para fazer os atendimentos nessa área hospitalar. Agora, candidato, é importante também a gente falar sobre o mercado de trabalho. Como o senhor mesmo disse, o índice de desemprego é muito grande ali. Então, quais são as suas prioridades, as suas estratégias para poder buscar que jovens, que as pessoas tenham mais oportunidade? Muito bem. O maior problema, como eu falei anteriormente, do meu município, é o desemprego. Eu que estou caminhando, indo no corpo a corpo, olho a olho, conversando com o eleitor, são 70% praticamente de jovens desempregados. O principal caminho, eu, quando deputado estadual, lutei muito para que fosse construído um porto intermodal em Itacoatiara, porque a riqueza vem por uma cidade como Itacoatiara, que tem vocação portuária, é por aí que começa a prosperidade do município. Eu vou lutar, eu vou interagir, eu vou usar, articular com todas as forças políticas da sociedade itacoatiarense, dos deputados federais, dos senadores, para que esses portos, que agora estão provisoriamente em Itacoatiara, por conta da estiagem, para que eles fiquem em Itacoatiara, de provisórios se tornem permanentes. Porque é por aí que vai ser constatado, no próximo ano, com uma estiagem mais acentuada, não vai passar nem balsas para Manaus. Hoje eles estão tirando dos navios e colocando nas balsas para se deslocarem para Itacoatiara. Mas quando esses portos foram permanentes, portos privatizados, que já estão lá, como Chibatão e Superterminais, esses portos vão trazer riqueza para Itacoatiara. Aí é só interligar a M010 e resolveremos os problemas, principalmente de abastecimento do supermercado e hipermercado de Manaus, como do polo industrial de Manaus, com insumos, que nesse momento está paralisado por falta de insumos para fazer os eletros e eletrônicos, todos os produtos que são industrializados na Zona Franca. Só tem aí 41 segundos. Só fazer suas considerações finais, candidato. Olha, eu quero, nesse momento, em primeiro lugar, pedir a Deus, que Ele é que é o dono do mundo, Ele é que dá um norte nas nossas vidas. Que abençoe todos os candidatos que estão concorrendo em Itacoatiara e que Ele coloque na cabeça do povo para escolher o melhor candidato que está disputando essa eleição. O melhor candidato não é só ter boa vontade, não é só ganhar a eleição, é estar preparado para conseguir, já no ano seguinte, movimentar a cidade. Não adianta só ganhar a eleição e não ter feito a reta guarda com emendas parlamentares, e as são emendas que não é só dos senadores e deputados federais do Amazonas. Eu que tenho amigos, como fui presidente da Câmara de Manaus, tenho amigos senadores e deputados federais que foram presidentes também. Já, candidato, o seu tempo já acabou. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E você que está nos assistindo, daqui a pouquinho vamos trazer outro candidato de Itacoatiara aqui no Sabatino. Tchau.